A gente fazia um casal feliz Até que um dia as coisas mudaram Seu comportamento mudou bruscamente Línguas perigosas me envenenaram Crises de ciúmes, guerras de palavras Não posso entender, me parece incrível Que uma convivência me fazer inveja Em tão pouco tempo tornou-se impossível As nossas intrigas, igual cão e gato Você agredindo, eu me defendendo Se lhe dou carinho, não me corresponde Que vida é essa que estamos vivendo? Se chego mais tarde, você faz perguntas Num tom agressivo, cheio de ciúme Com desconfiança cheira minha roupa Diz que está sentindo um outro perfume Se estamos na cama, viras para o campo Igual uma pedra sem nada sentir Acendo um cigarro pensando na vida Tão perto do amor e sem amor dormir As nossas intrigas, igual cão e gato Você agredindo, eu me defendendo Se lhe dou carinho, não me corresponde Que vida é essa que estamos vivendo? Diz que também, até o meu norte Diz que é essa que estamos vivendo O som da viola bateu, no meu peito doeu, meu irmão Assim eu me fiz cantador, sem nenhum professor Aprendi a lição São coisas divinas do mundo, que vem num segundo a sorte mudar Trazendo pra dentro da gente, as coisas que a mente vai longe buscar Trazendo pra dentro da gente, as coisas que a mente vai longe buscar Em verso se fala e canta, o mal se espanta e a gente é feliz No mundo das rimas e provas, eu sempre dei provas das coisas que fiz Por muitos lugares passei, mas nunca pisei falso no chão Cantando, interpreto a poesia, levando alegria onde há solidão Cantando, interpreto a poesia, levando alegria onde há solidão O destino é o meu calendário O meu dicionário é a inspiração A porta do mundo é aberta Minha alma desperta, buscando a canção Com minha viola no peito Com minha viola no peito Meus versos são feitos pro mundo cantar É a luta de um velho talento Menino por dentro, sem nunca cansar É a luta de um velho talento É a luta de um velho talento Menino por dentro, sem nunca cansar Menino por dentro, sem nunca cansar Obrigado, amor, obrigado, por ter sido tão carinhosa Obrigado, amor, obrigado, nossa noite foi maravilhosa Navegamos num mar de carinhos, sobre as ondas dos nossos desejos E na praia da felicidade, nossos corpos banhamos de beijos Deliramos buscando prazer, aquecidos com nosso calor Apesar que uma noite é tão pouco, pra matar tanta sede de amor Vale a pena ser feliz, nem que for só por alguma só Coração machucado, se não cura pelo menos melhora Deliramos buscando prazer, aquecidos com nosso calor Apesar que uma noite é tão pouco, pra matar tanta sede de amor Vale a pena ser feliz, nem que for só por algumas horas Coração machucado, se não cura pelo menos melhora Se eu fosse um ser invisível Estaria sempre perto de você Dirigido pelas mãos da mente Seguindo seus passos, sem ninguém me ver Seria seu anjo da guarda Para que ninguém a tomasse de mim Ouvirias a cada segundo A frase de amor mais linda do mundo Com a voz do vento lhe dizendo assim Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo No quarto em que você dorme Eu iria ser o seu despertador Te acordando todas as manhãs Banhando o seu corpo Banhando o seu corpo, a loção do amor Cada passo que você mudasse Cada passo que você mudasse Estaria mais junto de mim Estaria mais junto de mim Bem pertinho do seu coração Na ternura da minha paixão Como a voz do vento lhe dizendo assim Te amo 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 Quem não lembra de mim Retratos antigos dizem pedacinhos O que ela deixou foi tudo dar fim O vestido branco que ela usou Amarga lembrança de um juramento Cobrindo seu corpo também me enganou Foi ele o começo do meu sofrimento Vai, saudade, vai Desocupe o meu coração Não quero sentir saudade De quem me fez ingratidão Não quero sentir saudade De quem me fez ingratidão A mão da noite apanhou minha flor Para jogá-la no lixo da vida Assim ela vai de braços em braços Chegar ao final cansada e vencida Não é meu desejo que o mal lhe aconteça Mas que seja feita a sua vontade Pois muito padece quem não tem cabeça E nunca se encontra com a felicidade Vai, saudade, vai Vai, saudade, vai Desocupe o meu coração Não quero sentir saudade De quem me fez ingratidão Não quero sentir saudade De quem me fez ingratidão Você vive comigo Dizendo aos amigos que está tudo bem Com seu fingimento escondendo por dentro Dos defeitos que tem Em frente às visitas Se põe mais bonita Até me excita e se faz sensual Sozinhos em casa Você me arrasa Sou perda de calça no seu tribunal Mulher, você é esquisita Pois só me agita Não sei o que faço Quando a gente ama Tomar chá de cama É fazer no grama Papel de palhaço Em frente às visitas Se põe mais bonita Até me excita e se faz sensual Até me excita e se faz sensual Sozinhos em casa Você me arrasa Sou perda de calça no seu tribunal Mulher, você é esquisita Pois só me agita Não sei o que faço Quando a gente ama Tomar chá de cama É fazer no drama Papel de palhaço Quer saber como foi O final de nós dois Pergunte a ela Quer saber a razão Desta separação Pergunte a ela Ela deve explicar Se foi sorte ou azar Viver comigo O que fui afinal Se foi bom ou foi mal Amante Amante, amigo Amante, amigo Quer saber quem jogou O amor que jurou Pela janela Quem primeiro esqueceu Pela janela Pergunte a ela Amigo, pergunte de quem ela gosta Mas nunca me traga resposta Bobagem, se tudo acabou Pergunte a ela se tem a lembrança Um nome naquela aliança Aquela que ninguém usou Ela deve explicar Se foi sorte ou azar E ver comigo O que foi afinal Se foi bom ou foi mal Amante, amigo Quer saber que jogou O amor que jurou Pela janela Quem primeiro esqueceu Todo o que prometeu Pergunte a ela Amigo, pergunte de quem ela gosta Mas nunca me traga resposta Bobagem, se tudo acabou Pergunte a ela se tem a lembrança Um nome naquela aliança Aquela que ninguém usou A gente fazia Um casal feliz Até que um dia as coisas mudaram Seu comportamento mudou bruscamente Línguas perigosas Que envenenaram Crises de ciúmes Guerras de palavras Não posso entender Me parece incrível De uma convivência De uma convivência De fazer inveja Em tão pouco tempo Tornou-se impossível As nossas intrigas Igual cão e gato Você agredindo Eu me defendendo Se lhe dou carinho Não me corresponde Que vida é essa Que estamos vivendo Se chego mais tarde Você faz perguntas Um tom agressivo Cheio de ciúme Com desconfiança Cheira a minha roupa Diz que está sentindo Um outro perfume Se estamos na cama Viras para o canto Igual uma pedra Sem nada sentir Acendo um cigarro Pensando na vida Tão perto do amor E sem amor dormir As nossas intrigas As nossas intrigas Igual cão e gato Você agredindo Eu me defendendo Se lhe dou carinho Não me corresponde Que vida é essa Que estamos vivendo Que vida é essa Que vida é essa Que vida é essa Que vida é essa Marcado por dentro, marcado por fora Um rosto abatido, um coração que chora São detalhes da vida, nem sei explicar Um homem traído, só sabe chorar Sabendo de tudo, fingindo de bobo E vendo o papel da onça e o lobo Casada comigo, escondida, chorava Falando as paredes que não me amavam Um dia nos braços de outro, eu a encontrei Provando que o amor é cego, eu não enxerguei Quem ama não foge da realidade Morrando de ciúme, lhe dei liberdade Agora eu vivo confuso e perdido Passei ser amante daquela de quem fui marido Há tantos que sofrem vivendo assim Não quero que tenham piedade de mim Sopro porque amo e este amor não tem fim Um dia nos braços de outro, eu a encontrei Provando que o amor é cego, eu não enxerguei Quem ama não foge da realidade Morrando de ciúme, lhe dei liberdade Agora eu vivo confuso e perdido Passei ser amante daquela de quem fui marido Há tantos que sofrem vivendo assim Não quero que tenham piedade de mim Sopro porque amo e este amor não tem fim Chore em meus braços Não tenha receio Chore pra desabafar sua mágoa de dor Eu sei que vive sofrendo por quem lhe despreza É triste gostar de alguém que não tem amor Há tempo que venho notando sua convivência Com o homem que sente prazer nele machucar Somente aparece em casa quando é madrugada Trazendo sujeira de obra pra você lavar Jogue pra fora do peito Jogue pra fora do peito esse amor vadio É melhor um coração vazio do que cheio de amor vulgar Confesso que ao viver sofrendo Confesso que ao viver sofrendo Sopro mesmo tanto Esse homem não vale seu pranto Conte comigo quando precisar É melhor um coração vazio O que cheio de amor vulgar O que cheio de amor vulgar Confesso que ao viver sofrendo Sopro mesmo tanto Sopro mesmo tanto Esse homem não vale seu pranto Conte comigo quando precisar Conte comigo quando precisar Cometemos um grande pecado O amor que por nós foi sonhado Infelizmente não aconteceu Nos casamos sem saber o que era nós todos E deixamos tudo pra depois E um sonho tão lindo morrendo E não amas, os teus olhos estão me dizendo Neste clima em que juntos vivemos A esperança de tudo perdido Como amigo, rezarei pra que sejas feliz Nosso amor nunca teve raiz Como amantes paramos aqui Vou embora, pois a minha esperança está morta Volcarei a bater nesta porta Se quiseres somente amizade Deixaremos o passado coberto de luto Este amor que morreu sem dar fruto Sepultamos em nossa saudade Vou embora, pois a minha esperança está morta Voltarei a bater nesta porta Se quiseres somente amizade Deixaremos o passado coberto de luto Este amor que morreu sem dar fruto Sepultamos em nossa saudade Quanta saudade de um derrante repicando Amadrindo uma boiada no estradão Ver a poeira, formar nuvens no espaço Sentir cansaço do troteio de um pagão Sentir o gosto da comida boiadeira Acostumbeira a carne seca no feijão Levar a vida sem paredes sem telhado Colocando o gado nas estradas do sertão Evol, evol, evol Toque o berrante, goiadeiro, evol Na despedida uma cabocla na janela Coisa tão bela igual a flor no amanhecer Há bem instante conversar com a saudade Sentir vontade de voltar para lhe ver E girar roupa com poeira da estrada Vá na pousada ouvir o gado remoer Armar a rede nos esteios do galpão A escuridão se balançando adormecer Evol, evol, evol Toque o berrante, goiadeiro, evol Fui boiadeiro por gostar da profissão O estradão foi o meu mundo colorido Cada viagem uma história pra contar A cavalgar pelos rincões desconhecidos Sem comitiva, sem berrante, sem goiarrada Por outra estrada, solitário, agora eu sigo Não sei aonde colocar tanta saudade Felicidade já não vive mais comigo Evol, evol, evol Toque o berrante, goiadeiro, evol Oh, 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 oh Meu Deus, tenha pena de mim Quantas noites de angústia Não consigo dormir Estou quase cego de amor Por alguém que não posso ao seu lado seguir Sei que vai ser uma barra Não é fácil esquecer Quando tem coração Coração Talvez 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 Seja tarde demais Arrancar do meu peito Esta louca paixão Talvez Seja tarde demais Arrancar do meu peito Esta louca paixão Esta louca paixão Tchau Seja tarde demais O que tem coração Seja tarde demais E o que tem coração Seja tarde demais Você é mais fácil Você é mais difícil O que tem coração Meu Deus, sua lei não permite Cometer o pecado Mas não pude evitar São tantas tentações nesta vida Que a gente se entrega Ao prazer de pecar Por isso eu lhe peço, meu Deus Só a força maior Poderá decidir, decidir Estou numa encruzilhada Sem saber o caminho Que eu deva seguir Estou numa encruzilhada Sem saber o caminho Que eu deva seguir Estou numa encruzilhada Matrão, sou o porteiro deste hotel Tratar bem é meu papel Quem aqui se hospedar Matrão, fiz a ficha de um casal E estou passando mal É só pra me dispensar Matrão, esta mulher já foi minha A esperança que eu tinha A esperança que eu tinha Ela acabou de matar Matrão, é muito triste meu drama Eu mesmo aluguei a cama Pra com outra ela deitar Matrão, se o azar bater na porta É felicidade morta Mesmo que a gente não quer Matrão, vou agora usar chapéu Pra esconder o troféu E ganhei esta mulher E ganhei esta mulher Matrão, esta mulher já foi minha A esperança que eu tinha A esperança que eu tinha Ela acabou de matar Matrão, é muito triste meu drama Eu mesmo aluguei a cama Pra com outra ela deitar Matrão, se o azar bater na porta É felicidade morta Mesmo que a gente não quer Matrão, vou agora usar chapéu Pra esconder o troféu E ganhei desta mulher Vem, 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 meu amor Vem me buscar Vem, vem, me tirar deste lugar Vem, vem, meu amor Vem me buscar Vem, vem, me tirar deste lugar Eu estou sofrendo tanto Você sabe, não tem dó Não há coração que aguente Dar amor e viver só Distante de quem eu amo Minha vida é um tormento Esta casa é pequena Pra caber meu sofrimento Esta casa é pequena Pra caber meu sofrimento Vem, vem, meu amor Vem me buscar Vem, 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 me tirar deste lugar Vem, vem, meu amor Vem me buscar Vem, vem, me tirar deste lugar Mas saudade, vem saudade Neste recado de amor Somos dois apaixonados Dividindo a mesma dor Outros braços te abraçam Mas sou eu quem você ama Mas não posso ser feliz Você dormindo em outra cama Mas não posso ser feliz Você dormindo em outra cama Vem, vem, meu amor Vem, vem, meu amor Vem me buscar Vem, 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 me tirar deste lugar Vem, vem, meu amor Vem me buscar Vem, vem, me tirar deste lugar Vem, vem, meu amor Vem me buscar Vem, vem, me tirar deste lugar Vem, 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 me tirar deste lugar Só você, só você É a minha mais doce ilusão Só você, só você Vem a chave do meu coração Em meus passos, em meus braços Sem você só me resta chorar Eu suspeito que o mal feito Fizeram pra nos separar Vem, vem amor Não fique de mal comigo Vem, vem amor Aqui tens um amante e amigo Vem, vem amor Nosso caso não é tão comum Vem, vem amor Pois fui eu o seu número um Vem, vem amor Vem, vem amor Vem, vem amor Nosso caso não é tão comum Vem, vem amor Vem, vem amor Pois fui eu o seu número um Nadando em dinheiro nos mares da vida Tô curando um porto para me ancorar Mas sempre encontro uma onda perdida E me devolvendo a vida E me devolve aos braços do mar O porto é o sonho da felicidade Que minha rica Que minha riqueza não pode comprar O mar que enfrento de angústia e saudade É um grande amor que deixei naufragar E que vale a vida Que adianta o ouro Se a felicidade É o maior tesouro O amor é tudo Que a gente quer Pois dinheiro não compra O coração de uma mulher A minha mansão é uma jazida Meu peito é um cofre cheio de amargura Que traz a cratera da cruel ferida A forte paixão que me leva à loucura Uma cruz de ouro Carrego no peito Cantando a seresta Funeral do amor As pedras de prata Tropeço chorando Sofrendo torturas E um mundo de dor E que vale a vida Que adianta o ouro Se a felicidade É o maior tesouro O amor é tudo Que a gente quer Pois dinheiro não compra O coração de uma mulher O coração de uma mulher Foi o desprezo que virou minha cabeça Um coração não pode ser tratado assim Agora é tarde pra fazer com que eu esqueça Um novo amor que já tomou conta de mim Foi uma estrela que brilhou em meu caminho É o carinho que a outra não quis dar Foi uma águia que pousou em meu telhado Fui agarrado e não consigo me soltar Embora sei que estou num beco sem saída Cada problema tem a sua solução Vou dividir em duas partes minha vida Duas mulheres, mas somente uma paixão Se eu errei, não fui culpado Falta de amor, coração chora no peito Assim fiquei apaixonado Como é gostoso a gente amar de todo jeito Embora sei que estou num beco sem saída Nada problema tem a sua solução Vou dividir em duas partes minha vida Duas mulheres, duas mulheres, mas somente uma paixão Se eu errei, não fui culpado Falta de amor, coração chora no peito Assim fiquei apaixonado Como é gostoso a gente amar de todo jeito Não quero dividir em duas partes minha vida Amor não se divide com ninguém Eu quero tudo de melhor que você tem Quero teus beijos, teus abraços só pra mim Quero teus olhos olhando nos olhos meus Tenho ciúme até do sol quando te queima Você é tudo o que pedi que Deus me dê Sou ciumento, meu filho, porque te amo Cada minuto sem você parece um ano Isso é paixão, meu bem, é amor demais É o carinho gostoso que você faz Não sei o que será de mim Se o destino vier nos separar Virei até no fim do mundo Fazendo guerra contra quem te desejar Estou dormindo em meus sonhos, eu te amo E quando acordo, fico louco pra te ver Meu coração quer saltar fora do peito É uma prova que não vivo sem você Sou ciumento, meu bem, porque te amo Cada minuto sem você parece um ano Isso é paixão, meu bem, é amor demais É o carinho gostoso que você faz É o carinho gostoso que você faz É o carinho gostoso que você faz É o cariço O coração da mulher é uma caixa de segredos Tem uma paixão à noite e outra de manhã cedo Se me chamam de meu bem, só é da boca pra fora Igual abelha na flor, trova o mel e vai embora Mulher, mulher, mulher Se eu fosse adivinhão, iria ficar sabendo de quem é seu coração Gostar de rabo de saia é um defeito que tenho Sofrendo por causa disso há muito tempo que vem Mulher é o mal necessário na vida de cada homem Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come Mulher, mulher, mulher Se eu fosse adivinhão, iria ficar sabendo de quem é seu coração Mulher, mulher, mulher Se eu fosse adivinhão, iria ficar sabendo de quem é seu coração Mulher, 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 mulher Oi, que saudade dela Oi, que saudade dela Oi, que saudade dela Solitária estou vivendo Meu sorriso fico mudo Pois sem ela não sou nada Tendo ela tenho tudo Aqui dentro do meu peito Esse amor deixou raiz É lembrança dos momentos Que a gente foi feliz É lembrança dos momentos Que a gente foi feliz Que a gente foi feliz Oi, que saudade dela Oi, que saudade dela Oi, que saudade dela Nem a fome, nem a sede É pior do que a saudade O que vale nossa vida Se não ter felicidade Beija a flor que beija as rosas Todas elas ele tem Eu quiser a ter a minha Pra beijar ela também Eu quiser a ter a minha Pra beijar ela também Oi, que saudade dela 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 Voltei pra dizer-te querida Que te amo bem mais do que antes Quantas noites passei mal dormidas Quantos dias sofri tão distante Voltei para recomeçar Tudo aquilo que jogamos fora Desta vez eu voltei pra ficar E te juro não vou mais embora A inveja de suas amigas E as intrigas dos amigos meus Se pensaram em nos separar Com mais força este amor renasceu Voltei para recomeçar Tudo aquilo que jogamos fora Desta vez eu voltei pra ficar E te juro não vou mais embora A inveja de suas amigas E as intrigas dos amigos meus Se pensaram em nos separar Com mais força este amor renasceu A inveja de suas amigas A inveja de suas amigas E te abençoeira E te abençoe Já faz tempo meu bem Quanto tempo Tenho outra na minha vida E você no meu pensamento É por isso que em certos lugares Só os nossos olhos conversam Escondendo que o nosso amor É maior do que o próprio universo Ai, quanta mágoa escondida no peito Este nosso romance imperfeito Não sabemos até onde vai Ai, corações batem discompassados Dois amores assim separados Dia e noite padecem demais Na presença de certas pessoas Nossos lábios tremendos se calam E da nossa paixão tão imensa Só os nossos olhos se falam Brevemente a levam embora Sabe Deus quando torno a viver Sou dono do seu coração Mas não posso mandar em você Ai, quanta mágoa escondida no peito Este nosso romance imperfeito Não sabemos até onde vai Ai, corações batem discompassados Dois amores assim separados Dia e noite padecem demais Não precisa, não precisa, não precisa Não precisa dizer que choraste Estou vendo em teus olhos, meu bem Derramaste outra vez tuas lágrimas Maltratada por aquele alguém Ele vive brigando contigo Mas é ele o rei do teu trono Tu nasceu Tu nasce pra amar quem te odeia Eu nasci pra amar quem tem dono Está certa Está certa, meu bem, muito certa Ficarei com a desilusão Ele é o teu bem amado Ou errado é o meu coração Cada vez que te encontro chorando Maltratada por quem amado Maltratada por quem amado Eu quiser apertar-te em meus braços Não deixo enxugar o teu pranto Cada vez que ele briga contigo Desabafas chorando pra mim Se soubesses o quanto te quero Nunca mais chorarias assim Está certa, meu bem, muito certa Ficarei com a desilusão Ele é o teu bem amado Ou errado é o meu coração реб Eliza É que se passa Olha o teu coração A hé discussions Willens de exploring Trist些니 Baelal Florentica Veja o teu tempo A manhã Y Enquanto Os Baelal U Você reclama na intimidade, que sua vida é um martírio de dor Tão nova e bonita e não é amada, sofrendo calada, carente de amor Me compadeço do seu sofrimento, mas não tenho forças pra lhe proteger Morre de amor por quem não merece, e pouco se importa com seu padecer Deixe de ser a mulher mal amada, entregue a outro seu coração Esquecer o homem que só lhe maltrata, será pra você a melhor solução A chama do amor incendeia seu corpo, num gesto de louca implora carinho O que adianta um amor de mau gosto, sentindo na carne a dor dos espinhos Não sopra e não chore por quem não lhe ama, é pranto perdido, ele não reconhece Passar sua vida neste sofrimento, é dar a vitória pra quem não merece Deixe de ser a mulher mal amada, entregue a outro seu coração Esquecer o homem que só lhe maltrata, será pra você a melhor solução Já é fim de noite, dormiu em mim, é pranto perdido, ele não reconhece Não consigo, irei reclamar ao porteiro do hotel Não mais alugar esse quarto vizinho, a quem pretender falsa lua de mel Porque nesse quarto está quem eu amo, nos braços de outro morrendo de amor O meu coração não é feito de pedra Pra suportar tantas horas de dor Vai noite de angústia Levando esta mágoa sem fim Não há coração que aguente Uma noite sofrendo assim Embora sabendo não ser mais o dono Dos beijos ardentes que já foram meus Fatal coincidência me traz amargura Porque para mim esse amor não morreu Ouvindo ao lago, rangindo a cama Parece que sinto seu corpo em meus braços Um louco ciúme invade minha alma Nesta longa noite amarga que passou Ai, noite de angústia Levando esta mágoa sem fim É uma coração que aguente Uma noite sofrendo assim Uma noite sofrendo assim Essa vida, meu bem, não é vida Você ama e não é amada Seu amor passa as noites com outras E só chega quando é madrugada Você fica sozinha em seu leito A chorar esperando o seu bem Sem saber que no quarto vizinho Eu padeço por você também Eu vejo a luz que em seu quarto clareia Nós moramos de parede meia Sei o quanto que você padece Sei o quanto que você padece Sinto o desejo de beijar seu rosto E abraçar o seu lindo corpo E espera por quem não merece Você chora e fala baixinho Reclamando o martírio absurdo Sem saber que estou acordado Em meu quarto escutando tudo E quando ele bate na porta Você corre a abrir Moisés Com carinho e aberto recebe Quem está enjoado de ver Eu vejo a luz que em seu quarto clareia Nós moramos de parede meia Nós moramos de parede meia Sei o quanto que você padece Sinto o desejo de beijar seu rosto E abraçar o seu lindo corpo E espera por quem não merece Ontem à noite parei o meu carro em frente Seu portão Você não saiu e me fez ficar com a cara no chão Agora me diz que estava dormindo Agora me diz que estava dormindo Com felicidade Com felicidade alheia Eu não sou tão bobo assim Não vou usar na cabeça Você não saiu e me fez ficar com a cara no chão O que não orna pra mim Ninguém pode ser feliz Com felicidade alheia Sou homem não sou pedaço Não quero mulher a minha Não quero mulher a minha Não quero mulher a minha Funcionária Funcionária de paixão Estou quase morrendo E você faz que não está vendo Seu patrão por amor padecer Quantas vezes Quantas vezes Já aumentei o seu ordenado E nem mesmo um muito obrigado Você diz para me agradecer Amado Ama o outro E com ele está sempre brigada E por isso trabalha em pesada Maltratando os clientes meus Todos querem Que o gente eu a mande embora Mas o meu coração lhe adora E garante um emprego seu Minha linda funcionária Eu perdoo suas falhas Pois na firma que trabalha Você é o dodói do patrão Já lhe dei liberdade Saia cedo Chegue tarde Mas lhe peço por piedade Não me mate de tanta paixão Minha linda funcionária Minha linda funcionária Eu perdoo suas falhas Pois na firma que trabalha Você é o dodói do patrão Já lhe dei liberdade Já lhe dei liberdade Saia cedo Chegue tarde Mas lhe peço por piedade Não me mate de tanta paixão 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 Meu bem O nosso grande amor Tal qual a linda flor Já chegou ao fim Me beijas com tanto agrado Carinho forçado Dedicas a mim Eu julgo que Não julgo que sejas culpada Pois talvez não saibas A realidade Confesso a ti Confesso a ti Neste momento Que o nosso amor Há muito tempo Deixou de ser felicidade Viver assim Neste dilema É só para sofrer Estás enganando Assim mesmo A quem é que não vê Querida Querida O nosso divórcio Não deve ficar pra depois Pra que continuar Na ilusão Se a separação É melhor dar a dor Eu tenho Nosso grande amor Tal qual a linda flor Já chegou ao fim Me beijas com tanto agrado Carinho forçado Dedicas a mim Não julgo que sejas culpada Pois talvez não saibas A realidade Confesso a ti Neste momento Que o nosso amor Há muito tempo Deixou de ser felicidade Viver assim Neste dilema É só para sofrer Estás enganando Assim mesmo A quem é que não vê Querida Querida O nosso divórcio Não deve ficar pra depois Pra que continuar Na ilusão Se a separação É melhor pra nós dois Se a separação É melhor pra nós É melhor pra nós Que a minha vida É melhor pra nós Ai a noite silenciosa e triste Pra mim não existe maior padecer Tô que a gente sozinho Tô que a gente sozinho na cama Pensando em quem ama E a tempo não vê Ao lembrar Ao lembrar que outro tem com amor Para sempre o calor De quem a gente adora Eu duvido de alguém suportar Esta dor sem chorar Como eu nesta hora Vai outra noite E o sono não vem Por consolo O remédio que tem É chorar a saudade sem fim Vem novo dia E não vem o sono Pois quem vive no triste abandono Dia e noite padece assim Ao lembrar que outro tem com amor Para sempre o calor De quem a gente adora Eu duvido de alguém suportar Esta dor sem chorar Como eu nesta hora Vai outra noite E o sono não vem Por consolo O remédio que tem É chorar a saudade sem fim Vem novo dia E não vem o sono Pois quem vive no triste abandono Dia e noite padece assim A vida que levo não presta Mas vivendo passei a gostar Transformei minha vida num jogo E perdendo aprendi a ganhar Coloquei cadeado no peito E mandei minhas mágoas embora Para sempre apaguei da lembrança Os momentos sofridos de outrora Uma noite que vai Outra noite que vem Nunca me falta carinho de alguém Com disco tocando bebidas na mesa Amor de uma noite que não mata ninguém Coloquei cadeado no peito E mandei minhas mágoas E mandei minhas mágoas embora Para sempre apaguei da lembrança Os momentos sofridos de outrora 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 Seu pedido Seu pedido me entristece Seu pedido me entristece Eu recuso friamente Pra não ver um inocente Sofrando assim como eu Minha mãe Minha mãe na sua idade Minha mãe na sua idade Por algum tempo iludida O amor da sua vida Também já era casado E no erro dos meus pais Eu herdei a cicatriz Sou fruto infeliz Esse amor desencontrado Eu tive uma infância triste Sem um verdadeiro lar Até hoje ao me lembrar Sinto que meu pranto cai Os amiguinhos diziam Que não brincavam comigo Porque não eram amigos E um menino sem pai Ao mostrar os documentos Sinto meu rosto queimar Por saber que no lugar Que vai a filiação Só vê o nome da mãe E uma linha vazia Alguém colocou um guia Só uma interrogação Deus não me deu a coragem Para dizer frente a frente O que minha alma sente Ao ouvir o seu pedido Mas me deu dom de poeta Divina inspiração Para através da canção Mostrar meu peito ferido Não devemos Não devemos pôr um filho Nos que filho tão errado Porque a mancha do pecado O mesmo sempre vai Sofri nas garras do mundo Jogado no abandono Igual cachorro sem dono Por cobardia de um pai Por cobardia de um pai E um pai Para mim Peguei com ela sem haver razão Arrependido choro por despeito As minhas coisas ela jogou fora E mandou embora sem nenhum direito Na sua cama já não durmo mais O meu ciúme já não tem mais fim Mulher bonita nunca tem fracasso Sei que em outros braços vai sorrir de mim Foi por água abaixo minha ilusão O meu coração de reclamar não para Ela jurou que se eu chegar de volta vai bater A porta vem na minha cara Peguei com ela sem haver razão Arrependido choro por despeito As minhas coisas ela jogou fora E mandou embora sem nenhum direito Na sua cama já não durmo mais O meu ciúme já não tem mais fim Mulher bonita nunca tem fracasso Eu sei que em outros braços vai sorrir de mim Foi por água abaixo minha ilusão Foi por água abaixo minha ilusão O meu coração de reclamar não para Ela jurou que se eu chegar de volta vai bater A porta vem na minha cara Saudade, quanta saudade Tchau, que se eu chegar de fora E um carro de boi cantando Sobindo e descendo cera Muita carga carregando Vai boiada, vai boiada Era o grito do carreiro nas estradas Vai boiada, vai boiada Vai boiada Chora o mestre carreiro Lamentando a evolução Seu carro não mais cantou Vimo descendo o sertão Vai boiada, vai boiada Era o grito do carreiro nas estradas Vai boiada Vai boiada Vai boiada Eu era ainda criança Mas me lembro muito bem As coisas da nossa terra Que hoje o sertão não tem Vai boiada, vai boiada Era o grito do carreiro nas estradas Vai boiada Vai boiada Vai boiada Vai boiada Já estamos separados Está livre seu caminho É agora seu carinho Para quem mais preferir O que juntos possuímos Cada um tem a metade Só não a felicidade Tivemos para dividir Muitos anos Muitos anos convivemos Pra você E eu não fui nada Foi a pedra da calçada E você desolviou Faça agora o que quiser Siga a sua vida louca Pra beijar milhões de bocas Nosso drama terminou Vá Felicidade me desejou Quero distância Quero distância dos seus beijos Muitos anos Muitos anos convivemos Pra você Pra você E eu não fui nada E eu não fui nada Fui a pedra da calçada E você desolviou Faça agora o que quiser Siga a sua vida louca Siga a sua vida louca Pra beijar milhões de bocas Nosso drama terminou Vá Felicidade me desejou Quero distância dos seus beijos Quero distância dos seus beijos Quero distância dos seus beijos Oh mulher da minha vida Meu bem amado Eu preciso de você bem perto de mim Venha enfeitar os dias da minha vida Venha ser mãe dos meus filhos e tudo enfim Desde o momento em que eu olhei em seus olhos O meu coração no peito descompassou Com você serei o mais feliz dessa terra Se um dia por preciso enfrentarei guerra Pra defender sua honra e o nosso amor Minha deusa linda Eu desejo louco Vou beijar seu corpo A cabeça aos pés Deitado em seus braços Minha dor termina Você me fascina Meu anjo mulher Ó Deusa da minha vida Anjo adorado Foi um presente divino eu lhe conhecer Seu amor vai me tirar de um mundo assombrado Que um dia no passado Que um dia no passado me fez sofrer Ficaremos bem juntinhos de hoje em diante Jamais seremos escravos da solidão Somente a felicidade Somente a felicidade estará presente E para provar E para provar a minha paixão ardente Venho entregar a vida em suas mãos Minha deusa linda Eu desejo louco Meu desejo louco Vou beijar seu corpo Meu desejo louco Na cabeça aos pés Deitado em seus braços Minha dor termina Minha dor termina Você me fascina Meu anjo mulher Mulher amante, meu falso tesouro A peso de ouro é que tem você De casa de luxo, anéis de brilhante Dinheiro bastante pra não lhe perder Mesmo assim eu chego e encontro chorando Sempre demonstrando que não me quer bem Talvez preferindo viver pobrezinha Em uma casinha gostando de alguém Oh falsa mulher amante Coração interesseiro Você me beija e abraça Por amor ao meu dinheiro Não digo que o mundo saiba Que eu compro o seu carinho Pois toda mulher amante é uma pedra no caminho Mulher amante, meu falso tesouro A peso de ouro é que tem você Em casa de luxo, anéis de brilhante Dinheiro bastante pra não lhe perder Mesmo assim eu chego e encontro chorando Sempre demonstrando que não me quer bem Talvez preferindo viver pobrezinha Em uma casinha gostando de alguém Oh falsa mulher amante Coração interesseiro Você me beija e abraça Por amor ao meu dinheiro Não digo que o mundo saiba Que eu compro o seu carinho Pois toda mulher amante é uma pedra no caminho Porque você meña Que eu compro o seu carinho Que eu compro o seu carinho Dizendo amor ao meu dinheiro Estou cansado de ouvir você dizer Que eu preciso tomar vergonha na cara Arrume a mala e vá viver com quem quiser Mulher briguenta, um homem nenhum não vai Se estou em casa você me toca pra rua Se estou na rua você vai me procurar Não sou cachorro pra viver tomando chute Abro o inferno com seu modo de amar O casamento diz que é pra lá de bom Deus que me livre se a bondade for assim Entre as mulheres mais brinquedas que existem A sorte ingrata escolheu você pra mim Com uma fera ninguém pode se dar bem Fazer carinho pra você não adianta Em nosso quarto já parece uma comédia A noite inteira quando um tem o outro levanta Diz o ditado que a mulher é parte fraca Não acredito nessa história do povo A sua língua conseguiu me derrubar Perdi a força, levanto e caio de dor Nesse dilema vou por um ponto final Chega de tanto alugar minha cabeça Não quero mais viver debaixo dos seus pés Pode ir embora, por favor, desapareça Amoroso, amoroso, amoroso e caio de dor Jamais esqueço aquela noite no hospital Desesperado eu lhe fazia companhia A sua dor era também a minha dor Igual você, amargamente eu sofria A febre alta envolvia o seu corpo E no delírio sem querer me revelou Que além de mim também amava outro alguém E foi por ele que num momento chamou Naquela hora desejei a sua morte Cheio de mágoa e meu mundo se acabando Naquele instante importuno da verdade Teu sentimento por você foi distanciando Deixei você ter a vida e a morte Foi um covarde como disse o doutor Pois preferia perdê-la para Deus Para não vê-la dividindo o nosso amor A febre alta envolvia o seu corpo Que no delírio sem querer me revelou Que além de mim também amava outro alguém E foi por ele que num momento chamou Aquela hora desejei a sua morte Cheio de mágoa e meu mundo se acabando Aquele instante importuno da verdade Meu sentimento por você foi distanciando Deixei você ter a vida e a morte Foi um covarde como disse o doutor Pois preferia perdê-la para Deus Para não vê-la dividindo o nosso amor Eu gostaria que o trem se atrasasse Infelizmente ele está para chegar No relógio faltam só cinco minutos Para meu bem na plataforma me deixar Ela me disse pra esperar o seu regresso Mas eu não sei se ela voltará ou não Se eu pudesse juro que não deixaria O trem de ferro se afastar da estação Cova do trem vai partir pra longe Quando os seus carros vai a minha vida Vou soluçar ao ver o seu lencinho E acenando a triste despedida Meu coração amarguradamente Vai reclamar a minha dor tirando E muita gente vai me ver chorando Na plataforma da Sorocabã O trem de ferro se afastar da estação Ao ver o trem vai partir pra longe Quando os seus carros vai a minha vida Vou soluçar ao ver o seu lencinho E acenando a triste despedida Meu coração amarguradamente Vai reclamar a minha dor tirando E muita gente vai me ver chorando Na plataforma da Sorocabã Na plataforma da Sorocabã O trem vai fazer a minha vida A CIDADE NO BRASIL Velho, meu pai, amigo e irmão Meu herói, meu campeão Osso duro de voeiro Velho, quem foi rei é majestade Apesar da sua idade Velho, tem inveja de você Velho, trabalhou de sol a sol Derramando seu suor Pra poder me sustentar Velho, ficou longe a minha infância Eu jurei quando criança Velho, só Deus vai nos separar Velho, meu orgulho é ser teu Na linguagem dos maturos Você foi meu professor Velho, pra você Tira o chapéu Um pai que caiu do céu Velho, merece o reino do amor Velho, meu orgulho é ser teu Meu Deus, onde está agora O mundo do nada Meu Deus, mande que o tempo encontre com ela Pra dar minha triste notícia Pra dar minha triste notícia Meu amor por ela Ela é a luz que me ilumina A deusa A deusa da minha sina Minha estrela Meu Deus, mande que o tempo encontre com ela Pra dar minha triste notícia E o seu açoite E o seu açoite Ela é a luz que me ilumina Ela é a luz que me ilumina Gostoso é levar a vida Como a gente quer Gostoso é viver nos braços De uma mulher Mulher, começo de tudo É daço da gente É sonho, é vida É calor a dente É toda riqueza Que um homem quer Falam de mim por aí Que não sou ninguém Mas com as mulheres vivo muito bem Era meu carinho, seja ela quem for Assim aprendi a perdoar Quem não sabe o que diz Sou um homem bastante feliz Porque a mulher é que me dá amor Mulher é o meu que adoça O amargo da vida Mulher entre todas as flores Mulher entre todas as flores É a preferida Mulher é virtude, é riqueza É felicidade É luz, é estrela É a minha metade Mulher é prazer É paixão por a vida Mulher entre todas as flores Falam de mim por aí Que não sou ninguém Mas com as mulheres vivo muito bem Era meu carinho, seja ela quem for Assim aprendi Assim aprendi a perdoar Quem não sabe o que diz Sou um homem bastante feliz Porque a mulher é que me dá amor 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 No meu dia a dia Nas minhas paixões No meu pensamento Você sempre está Você sempre está A noite mais linda O doce da vida Você quem me dá Amor com você Amor com você É bom demais Só quero você Amo você Amo você Cada vez mais Seu corpo despida É a nave do amor Me afode porque Vou além das estrelas Meu bem quando faço Amor com você Amor com você No sol da manhã Na chuva da tarde Na sombra da noite Na luz do luar Eu vejo seu corpo Nos meus devaneios Eu vou te buscar Amor com você Amor com você É bom demais Só quero você Amo você Cada vez mais Seu corpo despida É a nave do amor Me afode porque Vou além das estrelas Meu bem quando faço Amor com você Encoste seu corpo no meu Eu preciso sentir seu calor Meu caso é de vida ou morte Não existe porte para o mal De amor Sonhando sair dos seus braços Voando no espaço da falsa ilusão Tão depressa Meu sonho acabou De volta estou com a cara no chão Quando a gente não pensa o que faz Padece demais até sem merecer Me devolva a chave da porta Pois quem ama volta Voltei pra você Seu arrependimento matasse Com certeza Com certeza teria Teria no rio Eu vivia feliz em seus braços Mas caí no laço de um amor mantido Sem você Sem você não consigo viver Cansei de sofrer Vim buscar o perdão Me perdoe Me perdoe Me castigue na cama Me perdoe Apague a chama Do meu coração Quando a gente não pensa o que faz Padece demais até sem merecer E devolva a chave da porta Pois quem ama volta, voltei pra você O som da viola bateu no meu peito Doeu, meu irmão Assim eu me fiz cantador Sem nenhum professor aprendi a lição São coisas divinas do mundo Que vem no segundo a sorte mudar Trazendo pra dentro da gente As coisas que a mente vai longe buscar Trazendo pra dentro da gente As coisas que a mente vai longe buscar Em verso se fala e canta O mal se espanta e a gente é feliz No mundo das rimas e trovas Eu sempre dei provas das coisas que fiz Por muitos lugares passei Mas nunca pisei falso no chão Cantando, interpreto a poesia Levando alegria onde há solidão Cantando, interpreto a poesia Levando alegria onde há solidão O destino é o meu calendário O meu dicionário é a inspiração A porta do mundo é aberta Minha alma desperta Buscando a canção Com minha viola no peito Meus versos são feitos Pro mundo cantar É a luta de um velho talento Menino por dentro Sem nunca cansar É a luta de um velho talento Menino por dentro Sem nunca cansar A luta de um velho talento É a luta de um velho talento Que dormir não consigo Irei reclamar ao porteiro do hotel Ao mais alugar esse quarto A quem pretender Falsa lua de um velho talento Porque nesse quarto está quem eu amo Nos braços de um velho talento Nos braços de outro morrendo de amor O meu coração não é feito de pedra Pra suportar Pra suportar tantas horas Tantas horas de dor Ai, noite de angústia Levando esta mágoa sem fim Não há coração que aguente Uma noite sofrendo assim Embora sabendo não ser mais o dono Dos beijos ardentes Que já foram meus Fatal coincidência Me traz amargura Porque para mim Esse amor não morreu Ouvindo ao lado Rangindo a cama Parece que sinto Seu corpo em meus braços Um louco ciúme Invade minha alma Nesta longa noite Amarga que passou Vai, noite de angústia Levando esta mágoa sem fim Não há coração que aguente Como a noite sofrendo assim Carriador já corroído pelo tempo As erosões e enxurradas que passaram Ouro apagando rastros fundos de boiada E os velhos rastros do meu carro Que ficaram Cruza em meus sonhos Sempre este carriador Onde a saudade vai buscar aquele amor Grita ao carreiro bem cedinho Com a boiada Meu velho carro a cantar no carriador Traz a colheita da semente E um dia E um dia Ele levou Para o espigão Que se enxerga e expor Cruza em meus sonhos Sempre este carriador Onde a saudade Vai buscar aquele amor A minha vida hoje é um carro triste Que vai passando Carregado de paixão Rodando vai no carriador Do meu destino Pra despejar Pra despejar Na turha do meu coração Cruza em meus sonhos Sempre este carriador Onde a saudade Vai buscar aquele amor A igreja Que vai passar Um PRO-MARISTA Que vai passar Que vai passar Que vai passar Do meu destino Que vai passar À nossa Rápido Hoje o meu telefone tocou bem cedinho ao me despertar Motei que era inteiro urbano, pois alguém distante chamava cobrar Ao falar de onde era, mandei completar e motei sem demora A voz de um grande amor que há muito tempo tinha ido embora Ela me falou chorando, venha me buscar, por Deus me ajude Nos braços de quem não amo, eu perdi a paz e a minha saúde Meu coração magoado, o nosso passado me fez recordar Quando a gente ama a distância encurta e a saudade expande No primeiro voo para Campo Grande Eu juro, querida, que vou te buscar Ela me falou chorando, venha me buscar Por Deus me ajude Nos braços de quem não amo, eu perdi a paz e a minha saúde Meu coração magoado, o nosso passado me fez recordar Quando a gente ama a distância encurta e a saudade expande No primeiro voo para Campo Grande Eu juro, querida, que vou te buscar O meu coração magoado, o meu coração magoado, eu perdi a paz e a minha saúde O meu coração magoado, o meu coração magoado, eu perdi a paz e a minha saúde Abra a porta, meu bem, abre a porta Abra a porta, eu estou chegando agora Vim amarrado pelo laço da saudade Vim apertando este meu burrão na espora Saí de casa pra levar uma boiada Sou um peão e preciso sobreviver E viajando de quebrada em quebrada Apaixonado, muito tempo sem te ver Parei o gado em um ponto de pousada A solidão fez minha voz imudecer Deitei na rede admirando a luz da lua Perdi o sono com saudade de você Abra a porta, meu bem, abre a porta Os passarinhos me fizeram serenada E as estrelas vigiaram a boiada Por o tal que gritava bem distante Representava um peão na arribada Os coreanos cantaram a noite inteira Me convidando pra por o gado na estrada E o sereno que molhava o meu rosto Era o céu chorando de madrugada Abra a porta, meu bem, abre a porta Eu encontrei muitas flores no caminho Nem a boiada, nem a troca não pisou Aquelas rosas perfumadas que eu vi Era o desejo de te amar, meu grande amor Estou de volta, mandei a saudade embora Um boiadeiro sempre é um bom laçador Trouxe pra mim um punhado de cansaço E pra você um lindo buquê de flor Abra a porta, meu bem, abre a porta A saudade já não cantava E pra você um lindo buquê de flor E pra você um bom beijão E pra você para você um bom beijão Estou entrando pela porta da cozinha Não me ignore e deseje boa vida Eu vim apenas de fazer uma visita Estou feliz por encontrar você mais linda Hoje em teus braços que aprendi a falar de amor Hoje é um sonho, o que foi realidade Cada momento que me lembro de você É um motivo pra que eu chore de saudade Eu vou parar, não sei andar, não sei andar Sem você na minha estrada Tudo acabou, pra onde vou, pra onde vou Sem você eu não sou nada Eu vou parar, não sei andar, não sei andar Sem você na minha estrada Tudo acabou, pra onde vou, pra onde vou Sem você eu não sou nada Foi em teus braços que aprendi a falar de amor Hoje é um sonho, o que foi realidade Cada momento que me lembro de você É um motivo pra que eu chore de saudade Eu vou parar, não sei andar, não sei andar, não sei andar Eu vou parar, não sei andar, não sei andar Sem você na minha estrada Tudo acabou, pra onde vou, pra onde vou Sem você eu não sou nada Eu vou parar, não sei andar, não sei andar Sem você na minha estrada Tudo acabou, pra onde vou, pra onde vou Sem você eu não sou nada Solte o corpo nos meus braços, meu bem Pra sentir meu coração Encosta o rosto no meu rosto e vem Aumentar minha paixão Tudo que você procura, eu posso lhe oferecer Amor, carinho e ternura, tenho pra dar e vender Amor, carinho e ternura, tenho pra dar e vender Tudo que você procura, eu posso lhe oferecer Solte o corpo nos meus braços, meu bem Pra sentir meu coração Encosta o rosto no meu rosto e vem Aumentar minha paixão Como a noite não é nada, vai embora com a lua O baile logo se acaba, mas a paixão continua O baile logo se acaba, mas a paixão continua Uma noite não é nada, vai embora com a lua Solte o corpo nos meus braços, meu bem Pra sentir meu coração Encosta o rosto no meu rosto e vem Aumentar minha paixão Eu venho esta noite, eu vou me realizar Na mulher que mais eu amo ganhar carinho Sentir o sabor de um beijo da sua boca Vai ser de porta fechada e nós dois sozinhos Não quero te maltratar em momento algum Amara que esta noite não tenha fim Eu quero depois do amor me sentir feliz Ouvindo você dizer que gostou de mim Ai amor O meu desejo é imenso Há quanto tempo que penso Neste encontro acontecer Ai amor Não vou perder um segundo Eu quero esquecer o mundo Esta noite com você Não quero te maltratar em momento algum Tomara que esta noite com você Tomara que esta noite não tenha fim Eu quero depois do amor Eu quero depois do amor me sentir feliz Ouvindo você dizer que gostou de mim Ai amor Ai amor O meu desejo é imenso Mulher gostosa está na cabeça do homem Existe homem Existe homem que tem e não dá valor Mas sempre tem um gabião voando baixo E olho vivo na pombinha sem amor Mas de repente ele acorda de manhã Mal humorado com a cabeça doendo E uma voz E uma voz fala baixo Calma meu bem Não é nada É o chifre que está nascendo Chifre nele Chifre nele Chifre nele Chifre nele Chifre nele Chifre nele